O meu jogo E aí pessoal E aí pessoal, aqui tá meu jogo O jogo do Nathan E vamos continuar aqui com o jogo do ganso Vamos lá Vamos pegar aqui O que falta de tarefas Garrafas Atuai o picaninho Sanduíche, maçã Abóbora, cenoura Gelé, garrafa térmica Rádio E cesta Tá, beleza Vamos levar aqui a maçã E aí Gosta E aí Um R ر bacana até strategy Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, sai fora. Fui pegar meu rádio ali. Lá está ele voltando. Não, sai fora. Consegui a cenoura. Não, sai fora. Não, sai fora. Não, sai fora. Falta abóbora, gelé, garrafa térmica e rádio. Não, sai fora. Não, sai fora. Não, sai fora. Consegui a garrafa térmica. E a geleia falta. E a geleia falta. Não, sai fora. 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 Tem que ser aqui para ele não me ver. Não, sai fora. 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 Oh. Ha, ha. Ha. Ficou Fechou, vou fazer um piquenique Ficou Tá. Tchau, tchau. 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 Vou pegar o chapéu dele. Não. Ai. Vou esconder o chapéu dele. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não! Sai a escova é minha! Não! Não! Relatados ou produtos de limpeza Tá difícil aqui, hein? Ah, ela achou a vassoura Um barro Escova de cabelo Bota aqui Não! Não! Escova de dentes Onde é que eu vou achar escova de dentes? Parece que eu não achei ainda Não! 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 Ah, tá difícil! Aê! 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 Escova de dentes, produtos de limpeza e frutas e vegetais Puts! Tudo isso! Frutas e vegetais Aê! 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 O ventilador é super裂ído, e então vou tirar o que eu cumpro. Eu spiritualmente, uh. O que eu vejo ele é um curto. Eu vou tirar o que eu vou fazer com o que eu vou pintar em. Então eu vou fazer o que eu Produto da limpeza. Produto da limpeza. Será que serve isso aqui? Filha da mãe! Vou pegar essa vassoura aqui, tu vai ver. Mas é só a escola de dente que eu não achei ainda. Oh guri, sai da frente. Sai dai! Sai! Sai! Puta só a escola de dente que eu não estou achando. Música Ah, está aqui a escola. Show. Fazer alguém recomprar suas próprias coisas. Música 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 Isso deve ser ok-tok O que é isso deve ser ok Mãe! 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 Como é que eu vou fazer aqui? Mãe! Mãe! Consegui os guri recomprá-los! Fazer alguém recomprar essas próprias coisas! Eita, esse ganso aqui é sacana mesmo! Novo item delícia de tarefas! Prender a comerciante na garagem! Ah, e tem aquele ali quebrar vassoura também! Deixa eu ver... ... 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 Valeu pessoal, depois a gente continua Até a próxima